Aqui é da Marmita, boa tarde, pois não? Sim, senhor, pode falar? Olha, o prato do dia é arroz com arroz e um pouco de carne. Ok, tá anotado então, senhor. Já já vai ser entregue na sua casa. Obrigado. Oi, 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 oi. Fala galera, eu tenho uma séria reclamação a fazer. Eu não sei se vocês já alguma vez na vida pediram marmita, mas provavelmente sim, pelo menos uma vez na vida a pessoa pede marmita em algum momento. Ah, eu tô com fome, pede marmita, não liga o Marmitex. Isso aconteceu comigo quando eu tava ajudando na reforma da minha igreja Eu tava lá de ajudante pedreiro Eu sei trabalhar, gente A gente ficou uma semana direto trabalhando lá Aí toda vez que era o horário de almoço Fala assim, vamos parar um pouquinho pra comer? Vamos Aí a gente pedia marmita, a gente ligava o marmitex Traz aqui pra nós que tamo com foco E eu só não tenho muito a reclamar porque vinha paçoca Ou bananada e coca-cola junto Tipo assim, eles me ganharam só nessa parte aí Paixão Mas eu queria muito saber como é que funciona Nesses restaurantes que eles fazem entrega Porque os caras fazem arroz pra um exército, velho Não tem cabimento uma coisa dessa Todas as vezes que a gente pediu marmita Vinha arroz pra caramba Tanto que um dia a gente pediu um prato lá Que ele tinha salpicão no meio Aí quando a gente abriu a marmita veio arroz Mais arroz e um pouquinho de arroz sujo Com salpicão lá Tava sujinho ali Era muito arroz Era perigoso a gente acabar com o refrigerante Com o suco que a gente tava ali, com a água De tanto que a gente bebia só pro arroz descer Aí um tempo pra trás, aqui em casa A gente resolveu pedir marmita também Só pra sair da rotina, fazer alguma coisa diferente Alguma coisa assim E não foi nada diferente Veio aquela marmita enorme, enorme tal E tudo mais assim Coisa bonita de se ver, sabe A gente pediu lasanha Então ó, coisa boa Aí quando eu abri a marmita Tinha tanto arroz Mas tanto arroz Que eu perguntei se tinha feijão Ou se era só arroz ali Tinha muito arroz E de lasanha, ó Só isso, Chiquinho Só isso Acho que todo restaurante Que tem serviço de entrega Por aqui Eles tem um toque meio de japonês Assim No meio ali Porque é japonês que come tanto arroz Assim, velho Prato de japonês é o que? Arroz e peixe Só, acabou Não tem mais nada É só isso Tá certo Fui preconceitoso Agora me desculpe Mas uma coisa é certa Se você pedir uma marmita Você vai ficar satisfeito Não tem como você comer uma marmita E não ficar de barriga cheia É impossível Se você ligar pro restaurante Pedindo marmita O cara entende que ele tá falando com pedreiro Porque fora eu Não existe ser nesse mundo Que coma mais do que pedreiro Pra você ter uma ideia Dá pra fazer aula de geografia Com marmita de pedreiro Isso aqui é a cordilheira do Himalai E essa outra marmita aqui São os Alpes Suíços Só montanha Mas eu tô falando aqui de telemarmita Mas essa não é a única marmita na vida Que você come também Mamãe também faz marmita Pra você levar pro serviço no outro dia Ela não é Porque mãe tem dessa coisa Fala assim Onde é que você vai Ela quer saber O que você comeu Você foi no cinema O que você comeu Você foi no shopping O que você comeu Fala Pão No horário de almoço No serviço Ela pergunta Você tá comendo bem Você tá Saceando Tá ficando satisfeito Tá se cuidando bonitinho Tá E marmita de mãe é diferente Por que? É simples Foi sua mãe que fez Pronto É aquela questão do amor Da mãe fazer a comida ali Comida de mãe é uma coisa Dos céus É divino O ingrediente que toda mãe coloca na comida É o amor Quando você come uma comida feita com amor Você come com mais tranquilidade Você come com mais alegria Com menos arroz Diferente da marmita do restaurante Que ela vem aquela cordilheira do Himalaia ali Aquela montanha e tudo mais E são as maiores montanhas né E lá faz frio Frio lembra neve Neve branca Neve é branca Branco, arroz Tem tudo Tudo faz sentido É neve ali Vou fazer uma montanha aqui de neve Gente não tem neve Neve não é comestido Vou colocar arroz Aí pronto Pá Cordilheira do Himalaia Eu acho que eu vou começar A fazer entrega de marmita Vou colocar o nome dos pratos Nome de montanhas Que existe mesmo Nessas cordilheiras Essas coisas tudo assim Pensa comigo É uma boa velho Boa tarde telemarmitex do Joshua Abner Pois não Olha senhor Nós temos no cardápio aqui O Monte Fuji O Monte Everest A Cordilheira dos Andes E Não não Pão de açúcar já acabou Não tem mais Vai ser ó Sucesso Sucesso esse negócio Enfim galera Esse foi o vídeo da semana Espero que vocês tenham gostado Comente aqui embaixo Se você já teve Alguma experiência engraçada Com marmita Algumas coisas Marmité É sempre uma coisa assim Diferente Acontece alguma coisa engraçada Ah vou lá Comenta aqui Comenta aqui embaixo Deixa o seu like Aqui no vídeo Compartilhe com os amigos No Facebook Nas redes sociais Tudo mais Coisa toda Compartilhe gente É muito importante E vocês compartilhem Se esse é o primeiro vídeo Que você está vendo No canal Se inscreva aqui Embaixo aqui Não vai embora Sem me deixar feliz Com a sua inscrição aqui Você é muito importante Para mim Eu mal te conheço Já te amo Já te considero Baca sabe E é isso aí galera Até semana que vem Abraço Fui Tchau Tchau